Isso aqui tanto faz Isso aí, tá vendo que não é cancelável Essa porra wipe Além de chamar tartaruga, wipe Então esse bicho Teria que dar chain stun nele Tá E ele é escroto Então esse bicho, você tem que saber o que ele faz Porque quando você estiver na chara com o timing Antes do boss Vai ter um dele Naquele trashzinho ali, que tem 3 bichos Vai ter um dele a mais, ele precisa morrer Tá Aí você vem pra cá Vai ter antoros Sim, eu quero fazer antoros normal hoje ainda Sim, sim, pode ir Eu quero ir com o rico O pessoal ali pra ver se eles pegam morrer Mas já considera Tanto orgulho Sim, eu tenho orgulho dela Orgulho porque ela tá jogando? Não necessariamente Mas também não vou Não vou falar porra, que absurdo Porque meu trabalho é jogar videogame Então Não posso falar nada Essa é a Amanda Ela é Ela é a viciada no Overwatch Tá Tá, esse bicho Só tanca Nada demais Ele não faz nada Ele parece grande Mas foda-se Aí você vai fazer o seguinte Quando eu vou acontecer isso aqui Ó A tartaruga Sabe Você sempre espera a tartaruga Não chega a estourar a tartaruga Quando ela soltar o escudo Estoura Beleza Aí Esse bicho aqui é engraçado Porque Normalmente você sempre mata o bicho que cura primeiro A Oracle Só que o heal dela Não cura Não cura bosta Você pode até deixar passar Você ignora O que que ele pegou? O punho Rochoso É cadeira? What the fuck? Aí ó Esses três aqui, tá vendo? Esse aqui no teaming Vai ter um daquele Wrangler lá Aí fode Se não tem Você só mata Foda-se É Mas no teaming Saiba que achara Esse trash aqui Muita gente o appa E não sabe o porquê É porque tem um daquele Wrangler Que não tem normalmente Então o pessoal dá uma esquecida Esse boss vai fazer o seguinte Ó Pera aí Não tanca Onde as Kenga tanca Não é pra você tanca ali Tanca ali é coisa de trouxa Por quê? Porque tem uma pedra Tá? Você precisa tanca o bicho Aqui ó Aqui Ok? Por quê? Na hora que ele der o negócio Da Da Aguinha Você simplesmente vai pro lado E faz ele andar Tipo daqui Pra cá Tá? Aí o que vai acontecer? O Os dois trashes Vai ter um melee E um caster Ok? O que que você vai fazer? Você chama o melee E você interrompe o melee Você tanque Interrompe o melee O bellow in roar Você interrompe o melee O caster Não é pra ele morrer Mas normalmente Quando você chega no boss As pessoas soltam um BL E qualquer pessoa de debuff Regaça aquele outro trash lá Se ela morrer Tá? De preferência Você Toma lança Você de tanque Toma lança Se não Você tem pessoas Que tem imunidade Que tiram o CC Ou Você seja uma pessoa decente E cria um humano Que você clica o negócio e tira Se você não é humano Lamento Você é zoado Então vamos É então Tudo bem né? Tem gente que não faz humano Tem gente que fica no que é no mais né? Aí ó Joga uma coisinha lá Pra chamar aqueles bichos Quando ele chama O quão rápido você agrar Melhor pra você tá? Isso Você vai cancelar o bicho ali Ou não Porque ele nem vai castar Tá? Parabéns Fiz o time É Mas você entendeu né? Essa relica aí O rico precisa de mais um? Acho que não Posso ir com o meu dekanubi? Dependendo de quem for Acho que tá Se o pessoal Acho que o Ritoshin Tem que ver quem vai Mas acho que sim Ganhei um subscrito De presente De um Virdo Cala ontem Ó O cara é simpático né? Tá Essa Essa mocinha aí Só tanca Não faz nada Aí é o seguinte A única coisa que você não vai cancelar Ó Essa Arcane Rebound É o que você cancela no Fortified muito alto Tá? A única coisa que você não Você cancela o peixe E esse Rebound O Lava Spout Você não cancela Você desvia É idiotice Cancelar aquilo É idiotice E aqui Mesma coisa No Teaming Este Joe Você vai ter que matar lá na frente Então a gente já vai fazer este Joe aqui Chama esse cara Esse cara Ele vai ter umas skills meio tensas Tá? Não sei se vai dar pra ver Eu vou bater Não se chamar não faz Aí Isso aí você cancela É o outro Ele vai ter um channeling Ele em 40% começa a castar Mano Vai wipear o grupo Então tem que matar este cara Tipo urgentemente É No Teaming não tem como desviar dele Vai ter que pegar um dele Tá? Que ele fica lá na frente Então não tem muita opção Esses bichos aqui Esses droplets aqui É Isso aqui vai poder matar Só toma cuidado Pra não chamar isso Junto com o caranguejo Porque isso aqui dá o slow E eventualmente Toma 100% de hoots E aí se você tomar hoots E o caranguejo cuspir Você se Morre Aí chama aquela outra Joe Aquela Joe ali Outra coisa Muita gente faz a menina É A Serpentrix Antes dessa menina Já não precisa mais Tá? É idiotice É perder tempo pra fazer isso Não é pra fazer Se você fizer É por causa do BL Porque dependendo Se eu tenho um grupo Melhor pra Serpentrix Ou pior pra essa bicha Mas em questão de De Da gaivota lá Não Faz ver Essa moça Ela tem dois Cachings O primeiro Sai da Sai da água O segundo Vai pra água Só Não tem mais nada Vai Olha lá Primeiro Sai da água É E o segundo Você vai Para a água E quando eu digo Vai pra água É literalmente Vai pra água Se você estiver em cima Dessa Dessa coisinha Você toma mais dano E foge o grupo Então Esse curse seu Você tem que virar Para os áreas Para matar ele Só que não faça isso Quando as pessoas É pra sair da água Então Toma cuidado com isso Qual o nome desse jogo Esse é o World of Warcraft Nossa Gaivota Então Eu vou É Isso aqui Pra fazer Esse cara Não faz nada Isso aqui Toma slow Isso aqui Não precisa nem de tank Normalmente Tem um caster Dá slow E foda-se Aí a gaivota É o seguinte Por que a gaivota Tem problema A pessoa Que ela agrar Primeiro Ela vai dar Desoriente Depois de um tempo E vai virar Na segunda Pessoa que tem água Tá Então Normalmente O que acontece Você chega Da tia instam A gaivota Ou Você deixa um DPS Agrar Um ranged Fica longe Ela dá desoriente Ela casta o desoriente Mas não pega o cara Porque tá fora do ranged E aí vai virar pro tank Easy Isso aí é cheat Mas Não tem necessidade Se você tem stun Chama essa hidra aqui Essa hidra Basicona Primeira coisa Não fica Você é tank Mas eu vou avisar Não fica atrás Porque ela dá rabada E Na hora que ela começar A castar o negócio Desvia Pelo amor de Deus Tá É só desviar Isso aí Tá vendo Tem nada de mais É só desviar E aí depois Como você pica Você arranca a pele Pra mostrar quem manda Aqui ó Tá vendo Estou na gaivota Pá Play Play Isso aí Tá Aqui é o seguinte Essa DG Sempre falta Porcentagem Porque as pessoas Têm preguiça De chamar Então o que você faz Nessa DG É um conselho É um conselho Você vai limpar Aquela gaivota Você vai limpar Essa gaivota aqui Ó Limpa essa aqui Pega essa aqui Tá Aqui E aí o que você vai fazer Só com o bolso Tem que ser vital Um pouquinho Mata essa aí Você vai pegar Esses caranguejos Aqui ó Esses do canto Junto com esses Que eu tô chamando Tá E aí Esse E esse Se é uma DG Que você pode Chamar tudo Isso aqui Não dá dano Porque lembrando Que você não Tanca isso Você agra E corre Tá vendo O que o Baina fez Todo caster Vai fazer isso Que não seja Machado Prist Tá É Então Esses caras Eles não fazem nada Eles dão Todo tipo de CC É super tranquilo E é porcentagem De graça Tá E o próximo mob Que a gente tem que ver É essa Macrana escrota aqui Essa é o seguinte Não Tanca virado pro grupo Tancou virado pro grupo Fodeu Tá Vai chama essa bichinha aí Cuidado com o boss Chamei aqui Isso Tá Isso Tanca ela Isso Virar pra lá Tá Cuidado com o bafo Você também Sai do bafo Você também sai do bafo Ela soltou o bafo Você pode se mexer A maioria dos bichos Que tem bafo É assim Ele não te segue Ele solta E fica Vai matando aqueles Aqueles caranguejos lá Matos caranguejos Deixa eu arrancar a pele desse bicho É Ah é A Serpentrix é o seguinte Você Demon Ranger Precisa guardar o seu pulo Por quê? Na hora que a Serpentrix Aparecer Ela vai descer Na hora que ela aparecer Você precisa pular E ficar no range melee dela Urgente Senão ela vai começar a castrar Um negocinho Que dá dano em todo mundo Não se preocupe Com as outras cabeças Uma coisa que você tem que saber É As cabeças Que não são o boss Elas tomam Stun As pessoas não stun Aquela porra Elas tomam Stun Então em qualquer maneira Se você conseguir ajudar Tá com o paladino Joga o shield Pra dar silence Dá pra pegar Porque lembrando que As cabeças aparecem quando? É a Serpentrix E as duas Os dois buracos Do lado dela Não é na PQP É simples Do lado dela Tá Fora isso O tanque desvia de tudo Aqui não tem boss Opa Você tankou Beleza Vai Ou você faz isso aqui Flick Tá vendo? Eu tô aqui já Cheguei Isso aqui você pode só matar o boss Que é mítica normal Corre Use toda a sua movimentação Ah, na verdade Você não tem Nossa, é isso não sabe Ih, sim As pessoas As pessoas normalmente não sabem Que as cabeças tomam um stun E é muito importante Porque as pessoas cancelam uma Daí você fala assim Ah, a próxima vai passar Dá stun Eu não quero não Se eu tô indigendo Sim, eu tô ensinando a DG completa Então, por favor Se você não sabe Dark é aqui Só pra dizer bonito A propaganda do Pablo Vittar No seu canal A propaganda do Pablo Vittar? Do cachorro? Não tem nada Pra falar Isso é uma Sasquatum Pera aí Sasquatum Assim? Foi Isso O que que é isso? É um mage? Chama Sasquatum Beleza Tá Aqui é o seguinte Vamos lá Os Morlocks passaram Forçaram Seguinte O Morlock Vai ter o Grandão Se for Bolstering As pessoas não podem dar o E Tem que matar o Grandão primeiro O Grandão morreu Pra dar o E Foda-se Tá Esses bichinhos aqui Chega batendo Lembrando que a primeira vez Que você pula Pula com o Demohunter aqui A primeira vez que você chegar Eles vão dar uma machadada Que dói um pouco Mas depois não dói mais nada É que eles tem tipo Um buff Dentro deles Que a primeira machadada Dá dano A segunda E o resto não Isso não faz Isso aqui é pra passar Aí ó Esses Morlocks atrás de você Tá vendo que o do meio Tem uma aura Tá É esse que tem que mandar primeiro Esse Skooker aí Ou você pega um Warlock Affliction E não presta atenção no jogo Eu tenho isso também Tem sempre essa opção Que é super legal A classe de Warlock Todo mundo deveria ter um Warlock Podia fazer um vídeo ensinando cada uma Então eu vou colocar isso aqui No YouTube É mais fácil, Murilo Não é Tá Aí é o seguinte Puta, velho Por favor Presta atenção nesse trash aqui Eu odeio Fazer esse trash Com o Pug É o seguinte Se a dungeon está escrita Fortified Ou Boasting Ou qualquer coisa Que o Ad fode O da esquerda É o primeiro Não O da direita O da direita Ele só invoca a Ad E tudo é desviável Não importa o que o da direita faz O da esquerda No Enrage Se ele está em 30% E pisa no chão Todo mundo morre Tá O da esquerda É o primeiro O da direita Ele simplesmente Você tem que andar E tancar as coisinhas Tá aí tudo bem, Tubaína? Você está recebendo alma aí Tá beleza? Tá Então esse da esquerda Morre primeiro Porém Se for em Raging Você vai matar o da direita Primeiro É o pet Não, então não faz Você pode deixar Tá Então Tá aí Tubaína Você deu uma chamada ali Tá Só toma cuidado Aqui Aí ó Tá vendo Esse Raging Fury Não dá pra desviar Esse que ele ia pisar Isso não é desviável O desse azul Tá vendo que tudo é desviável É só você ficar andando O resto é desviável Tá vendo? Isso é ridículo Não tem porque você fazer O azul primeiro É aí Tio Tish Você só faz o azul Se for em Raging E o cara chegar em 35% Aí você não faz Mata o azul E depois volta nele Mas é sempre o da esquerda Primeiro Tá Esse boss Em volta da sala Usa o espaço Porque quando ele bate no som Você desvia daquela área gigante Pelo amor de Deus A área gigante desvia É E só roda E quando ele chegar nos 20% De preferência Você tem um cooldown Porque dói Porque ele chuta a sua cara E ninguém que chuta a cara É legal Mas nem dói tanto assim Tá? Então Pode ir Só por favor Não fique no meio da sala Aí Isso aí Você sai Isso Não Isso Não sai pra cá Não sai pra cá Volta pra lá Onde você tava Porque ele vai começar A destruir as partes Aí Lembrando da bolha A bolha Quando você pega Você fica no quake Não no aftershock No quake O quake Tem duas fases Aparece um negócio Embaixo de você Além de dar dano Na hora que faz Fica dando dano E aí depois Vem o aftershock Que é o que O aftershock Vai destruir a bolha E se possivelmente Te matar Não você como tanque Mas você como pessoa Claro Vem aqui Vamos matar o último boss Pra aparecer essas bosses Aí eu te passo Aí Tá Esse bicho aqui Agra e corre Ponto Isso aí não faz nada Isso aqui é pra gente cancelar Agra E vai levando pros outros Tá Isso aqui Deixa só Vai e corre Tá A única que você tem que parar É na terceira Porque a terceira Ela vai dar O roots na gente Aí sim É a primeira vez Que Shadow Priest na vida Fez alguma coisa Ela dá mais dispel É Ou o priest normal Porque infelizmente Tem priest Podia ser só La Shadow Priest Aí esse boss É o seguinte Ele vai ter uma skill Que solta no tanque Que é uma área E você desvia Ponto Aí ele vai ter uma skill Que ele vai soltar no DPS Que é uma área Você tem que estacar com o DPS Lembrando que é dano físico É super suave Pra você como tanque Se você tiver alguma coisa Pra soltar em alguém Não precisa soltar na pessoa Que está com o debuff Você solta na pessoa Que é Clot Então digamos que Solte no Xamã O Xamã vai estacar Se você precisar Dar alguma coisa pra ajudar Solta no Mage Por exemplo Tá É dano físico Aquilo é dano físico Bop Essas coisas Tudo funciona Tá E fora isso Você vai sempre rodar Pra direita Porque a gente é destro Odeio quem roda pra esquerda Tem agonia Mas não faz diferença Mas vai andando Pra direita Sem parar Quanto mais você anda Infelizmente melhor Tá É Porque daí vai aparecendo Os tornados atrás E tudo mais Então Fora isso O boss é bosta Pode Quem roda pra direita Me dá uma agonia Me roda pra esquerda Aqui assim Nossa Isso Espera Não Espera o boss fazer alguma coisa Está dando dano Sem o boss fazer nada Espera o boss fazer alguma coisa Aí agora ele vai ficar mais tento E dar mais dano Agora começaria a ficar difícil Tá Quando ele solta a skin em você E você precisa se mexer Você se mexe pra direita Próximo skill Tem que se mexer Aí Essa skill Se mexe pra direita Próximo skill Se mexe pra direita Entendeu Próximo skill